Olá Gblog, estou aqui de volta com vocês, eu estou vindo aqui marcar para vocês esse começo de floração do meu Bulbophyllum Elasonoto, a primeira floração dele comigo também, pode ver que é uma planta jovem, tem cerca de 4 ou 5 pseudobulbos, e já veio florescendo aqui. Eu tinha outros dois Bulbophyllums nesse mesmo vaso, acabei retirando e botando brevemente essa belária aqui, só para ela se recuperar mesmo, e o Bulbophyllum até curte um vaso um pouco maior do que ele, para ter um aumento da umidade, então é uma dica para vocês aí. Vou tentar focar um pouco mais de longe, porque o flash está muito intenso, porque estou gravando bem cedo hoje aqui, e está bem frio hoje aqui em Minas Gerais, então a iluminação do sol está meio fraca, então tenho que usar o flash. Mas dá para ver que vai ser uma floração bem bonita, e assim que ele florescer eu trago para vocês imagens.